Música O bicho vai pegar, vai dar merda Geral com a mão pra cima É clima de sede Essa filha tá com hoje, hein Eita porra, esse bicho Ei E só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ok, ok Hoje o dia tá nublado O sol tá querendo sair Vou do estilo do Cauã Tranquilo pra fazer meu free Eu não sei se vai chover Faço a improvisação Mas se o clima tá nublado Meu flow é jacatrovão e tô suave Que esse é o trio, por isso que eu contempo Vou batendo nesse beat Vou encaixando com esse sample Esse é o meu momento Então eu aproveito Até porque esse MC eu bato mais respeito Suave né, parceiro do extremo até o centro Por isso eu vou rimando E agora eu tô adentro Eu tava parado Mas eu foquei no treinamento Me sinto como o Goku Saindo da sala do tempo Falou um golão Direito de resposta É isso tio, vocês são foda Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Porque é só o sítio mais pesado Que isso é ideia, isso é batalha Isso é batalha Vai que vai Você tá rimando Eu também tô rimando WM, sua perna já treme Você não é PM, mas tá me forjando Falou que sai da sala do tempo Igual o Goku quando tá treinando Aqui é igual sala do tempo 30 segundos viram 30 anos Meu mano, cê sabe Eu já ataco na raiz Batendo nesse carapalha Porque tá ligado, você é feliz Meu amigo, tá ligado Que o anime vira uma poera Você mandou tanto suporte No primeiro round Que dá pra construir Ponte Itaquera Aí meu irmão Faltou pochila ali na rima Tá tranquilo, vagabundo A gente não vacila O verso é vacina O verso é vacina Você tá ligado Eu vou contra-atacar Afinal de contas É muito melhor prevenir Do que remediar Então tá suave Meu mano Aqui eu já tô prevenido MC que tá me dando sono Pra mim animar Eu tomo um comprimido Vamos lá Fala aí, Nel Bora que bora Tá suave, tá suave Barulho para WN Barulho para Nel Nel, um a zero, certo? Certo Começa É esse? É esse? Bota a manhã, pazar Que isso? Ó, ó, ó Bermuda, camisa Com o olho estampado Na meio titânio No pé, o pritmil Bate-se, cara, no drill Bate-se, cara Bermuda, camisa Olho estampado Meio titânio Pute de mil Bate-se, cara, no drill Bate-se, cara, no drill Eu tô no drill Levanta a mão Tá ligado que eu passo minha visão Aí meu mano Você tá rimando Aqui toda semana Sem evolução Evolução Na realidade Você deu sorte de pegar essa chave Fazer a verdade Não, manda Se você não faz esse gol Você bate na trave Aí, menor Tá ligado Que a rima é bem elaborada Me fala quando você passa Da primeira fase Sem cena Semana passada Foda-se, eu tô jogando na sua cara Isso mesmo Sem amizade Essa é a verdade Então se prepara Sem fiasco Isso é clássico Igual Flamengo Verso Vasco Amizade eu deixo lá fora Aqui dentro Eu te corto E boto no churrasco Sem dó Sem dó WM Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai caralho Deixa com o pitch Já chego rimando Não é não vagabundo Trinta segundos São trinta anos São meus trinta Conta esse mundo Por isso que eu chego Desenvolvendo Tá ligado que eu vou te dizer É a trinta Conta o mundo Eu mato ele e você E tô suave Vou batendo Meu parceiro na sessão Cê falou que eu chutei Acertei o travessão Sem na passada Eu não vim Você flica no bloqueio Bateu no travessão No rebote E eu devolheio Então já tô suave Eu faço a parte Falou de evolução Eu trago o meu ataque Eu não evoluí Sociedade Tira dentes Sou igual Pikachu Não evoluo Mas é eficiente Então se Fica aqui Mandando na proposta Você me atacou Eu dou conta Da resposta Já me subestimaram Então a ideia é louca Mas hoje eu calei Quem achou que eu ia trampar na boca Ah, velho Terceiro 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 Ai, 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 ai Se matem, filhos Yeah, deixa cair não É no pique É no ataque É no ataque É no ataque Wow, 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 wow Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o beat é de bandido Então Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o beat é de bandido Sem beat de bandido Envolvido sem máscara e sem balaclava Eu só pego a rima e ela sempre crava Quem falou que eu trampa na boca eu não trampava Tirei quem tava na boca e na boca pus as palavras Na boca pus as palavras sem hipocrisia O que adianta a palavra se elas estão vazias? Eu tranco com a palavra e é no meio a dia E juntando as palavras minha boca faz poesia Pelo contrário, você só rimou devaneio A palavra nunca tá vazia, minha boca fala Pelo coração tá cheio, ae meu irmão Por isso que você não aguenta o baque A diferença é que eu respondo na hora Cê demora duas pra fazer o ataque Eu não demoro duas pra fazer o ataque Eu não preciso de parte, tu me sinto igual Tupac Por isso eu vou seguir, tá ligado no episódio Seu coração tá cheio, mas o meu é o puro ódio O seu é o puro ódio, cê sabe essa é a viagem Entre o amor e o ódio eu regulei minha dosagem Ae, cê sabe, tá destinado Do Ying Yang, o bem e o mal, habitam desse mesmo lado Ying Yang veio mal, tá ligado, eu faço a parte Mas a minha quebrada, Ying Yang é Tony Coutre Então, eu vou seguir montando meu castelo Se cê for Ying Yang, você tá no meu chinelo Mas essa rima não é bacana, cê fez drama Tentou ser Tony Coutre, vai morrer igualzinho Tony Montana Ae, é minha resposta Mas eu sou Django livre, não vai ter tiro nas costas Tony Montana, traficando poesia no beco Quer ser peimboi igual Tony Sack, faz rima igual Tony Cerco Oh, então eu vou rimando, não se engana Quem nasceu, Tony Montana, não vai ser Hannah Montana Ihhh Brabos Mano, solta a mão, palmas pra essa batalha, mano Solta a mão, merece Não é que é porra Ae, vamo lá hein galera Barulho para NÃO Barulho para WM NÃO na grande final da BTA Palmas pro WM Quebradinha Cadê o pau, mano? O Black Sea will work Ah, xiu Hoje ela quer sentar pro mais feio do bonde Ah, ah, xiu Invejoso tá brincando de esconde-esconde Ah, xiu Minha peça é chinelo de mante e a seta de longe Ah, ah, xiu No kart sou Messi dos magos do nada Nas cirandinhas, vamos todos cirandar R.K.4R7, preparada pra cantar Figaro, 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 figaro Me te acha que eu sou cavalo toda hora, quer montar